Salve, salve, galera! Aqui em Farol, eu tô passando aqui para parabéns a meu parceiro RN Produções por um ano de sucesso aí no blog do Edson Alves, meu parceiro Reinaldo Neres, aquele abraço, tamo junto, viu? Quer dizer que é muita paz, saúde, sucesso, Deus no comando sempre. Meu parceiro Edson Alves, meus parabéns, nove anos de sucesso desse blog maravilhoso, valeu! Xame que é nóis, minha galera massa!